Como botar ela no jeito diretor, é aquelas... Tem que botar no jeito do UTP, que eu não sei a letra de cor. Eu não sei música nenhuma de cor, só o que é que eu sou sem Jesus. Eu sei de cor. Como é que é? Mas aí o garreteiro tem que tocar a sessão com vontade. É, isso. De novo. Chama-se Coração da Pátria. Isso é um dos filhos do Estado de Goiás. Homenageando a todo o povo goiano, é mais ou menos assim. Nasci em Goiás, lá em Jataí. No meu grande estado eu nunca saí. Eu indo para o alto, eu já percorri. Encontrei fartura, miséria, não vi. Em Fis do Rio, aonde aprendi. A cantar sereno pro Brasil ouvir. Aos meus companheiros eu estou aqui. Pra cantar com classe, tudo que aprendi. Aos meus companheiros eu estou aqui. Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz amizade Curitiba, alegre, tem a tua vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segui pra morrer, isolir da cidade Linda em Famerini, é uma joia fina Lá em São Luís, em Belas Minas Em Morangatu, quase me domina Eu saí pra Céus, depois pra Nautina Passei por algumas, também tem estamina E de Hidrolândia fui a contamina Fui a caudas novas pela medicina Fora em Tubiara, divina divina Cidade de Anápolis, gostei demais E em Lusiana, terra dos meus pais Formosa e Silvânia, bonitas iguais Meu velho Goiás, não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da Pátria está em Goiás